Segundo representantes do movimento, a indignação se dá pelos tratamentos recebidos pela empresa nos últimos anos. A greve por tempo indeterminado tem como principais reivindicações as perdas e atrasos salariais, ao qual os grevistas afirmam estarem ligadas a contratações ilegais. Em 2013, haviam 523 servidores. Atualmente, são mais de 860, um aumento de quase 60%, que pode estar ligado à precariedade no serviço. E a grande maioria desses servidores são contratados sem concurso, cargos de assessoramento superior e com salários altíssimos. A CAERD atende ao todo 32 municípios da região. O representante afirma que as contratações de cargos de assessoramento superior, CAS, em sua maioria são de profissionais que não possuem nenhuma formação na área. E afirma que recentemente o Tribunal de Justiça deu a inconstitucionalidade pela ação, que, segundo os grevistas, está afetando os serviços em todo o estado. Então, se essas pessoas estão irreguladas da CAERD, e esse pessoal nos últimos anos, dois anos aí que foram contratados, consumiram mais de 20 milhões de reais, ou seja, recurso esse que poderia ser aplicado para a melhoria dos serviços da CAERD e atender melhor a população. É uma vergonha isso que está ocorrendo. A greve não afetará os serviços essenciais como captação, tratamento e distribuição. E se for necessário conserto de redes de grande porte, que venha afetar a população, o pessoal da greve, forma o comando de greve, forma a equipe, vão lá e consertam o serviço para que a população não seja prejudicada.